O PT se desesperou e fez uma ofensiva pra retirar os deputados de oposição da CPI do MST. A maioria que vocês construíram é uma maioria frágil, é uma maioria construída com base no orçamento secreto do governo Lula. E quanto mais a investigação prosseguir, mais membros do governo Lula vão ser implicados na investigação. E vamos continuar expondo e denunciando que o MST é na realidade uma organização criminosa. Vamos continuar desmascarando vocês. Hoje o governo Lula deu um verdadeiro golpe na CPI do qual sou vice-presidente, a CPI do MST. Depois que nós conseguimos expor e trazer testemunhas que sob juramento mostraram que o MST é um movimento que estorque com comprovante de depósito bancário sendo entregue pra CPI, com o nome dos líderes do movimento sendo entregues pra CPI, depois que a gente mostrou que é um movimento que agride covardemente mulheres e crianças, uma mulher sobre a condição de falar a verdade prestou depoimento mostrando que foi violentamente expulsa do seu próprio barraco, teve o seu barraco destruído pelo MST e além disso foi espancada por dezenas de homens do movimento do Sem Terra e apresentou o exame de corpo de delito para comprovar a acusação. Além disso, a denúncia de que dentro do assentamento foi colocada a urna eletrônica e que os assentados eram obrigados, ameaçados, coagidos a votar em candidatos do Partido dos Trabalhadores. Depois que a gente conseguiu comprovar e demonstrar esse voto de cabresto, essas extorsões, agressões, invasões, depois que a gente mostrou o depoimento de uma mãe que teve a filha sequestrada pelo MST e que a filha só foi devolvida porque o MST encontrou um caminhão que estava vindo em sua direção e pensou que a luz fosse da polícia, só em razão disso ela teve a sua filha devolvida e isso foi colocado na CPI e isso foi demonstrado. Depois que nós demonstramos e trouxemos o depoimento de uma mulher que disse que a ameaça de vida a um sujeito que discordou, ousou discordar das lideranças do movimento, foi enrolada no colchão e ameaçado de ser ateado fogo enquanto ainda estava vivo, o PT se desesperou e fez uma ofensiva para retirar os deputados de oposição da CPI e do MST. Mas o fato é que nós já demonstramos que 700 mil lotes de terra foram entregues por governos petistas ilegalmente para pessoas com renda superior a 20 mil reais por mês, para pessoas com mandato, para parlamentares, para pessoas que sequer moravam na cidade em que o assentamento foi concedido. Depois que nós comprovamos a existência de uma indústria fraudulenta em que inclusive o MST arrendava a terra para grandes produtores que eles tanto dizem combater e que obrigavam e ainda obrigam militantes a viverem em condições degradantes, sem acesso a esgoto, sem acesso a água e sem poder melhorar o próprio barraco, porque os líderes do MST obrigam as pessoas a viverem em barracos sem poder melhorar a sua vida para passar a sensação de pobreza. E quem fala isso não sou eu, são depoentes que prestaram um juramento de falar a verdade. E o PT ameaçou essas pessoas na comissão, ameaçou com prisão, ameaçou dizendo que se elas mentissem, que tudo aquilo era uma farsa, elas seriam presas por falso testemunho, pois não houve nenhuma representação do PT por falso testemunho, porque eles sabem que as pessoas estavam falando a verdade, porque eles sabem que se eles ingressarem com a ação contra essas pessoas, eles mesmos vão ser processados e condenados por denunciação caluniosa, por mentir. E justamente por causa desse desespero das esquerdas do Partido dos Trabalhadores, que quis esconder todos os crimes cometidos pela MST, cometidos pela FNL, com provas da existência desses crimes, agora substituíram os membros da comissão. Mas essa vitória é uma vitória de pirro, é uma vitória que não vai adiantar absolutamente nada, porque nós já aprovamos os principais requerimentos da CPI. O senhor José Stedley virá, por requerimento de minha autoria, convocado a esta Casa para prestar esclarecimentos em relação a crimes cometidos pelo MST. O ministro Paulo Teixeira virá amanhã para prestar esclarecimentos em relação a esta chantagem que o MST faz com o governo e o governo aceita. Você teve a invasão da Embrapa, absolutamente produtiva, pesquisando para o pequeno produtor rural. O MST invade, destrói, pesquisa, ciência, desenvolvimento, educação, tecnologia, para chantagear e ter cargos no INCRA. E o governo concede esses cargos no INCRA. E o INCRA faz vista grossa para as agressões, para as ameaças que nós tivemos relatados na CPI. Portanto, vocês podem, primeiro, hoje, ter a maioria na CPI. Mas nós já aprovamos os principais requerimentos. E nenhum requerimento de vocês será aprovado na CPI do MST. Mais do que isso, a maioria que vocês construíram é uma maioria frágil. É uma maioria construída com base no orçamento secreto do governo Lula, que continua existindo, mas agora não tem mais a escandalização do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, dos setores da imprensa. Agora, via RP2, Lula concede emendas de forma maioria e ataca CPIs que investigam o seu governo usando orçamento secreto. E vocês sabem que isso é verdade. E vocês sabem que os parlamentares estão recebendo para suas bases eleitorais para trocar o voto a favor do governo em medida provisória, em medida de aumento de imposto, em medida de impunidade. Nós vamos continuar denunciando e nós vamos continuar protegendo e garantindo a segurança das vítimas desse movimento que estorque, que ataca, que agride, que chega a amarrar uma criança de oito anos de idade e jogar na estrada para ameaçar sua mãe. E todos vocês sabem que eu não faço acusação leviana. Todos vocês sabem das provas que estão na CPI anexadas aos autos do processo. Todos vocês sabem de quem prestou testemunhos sob a condição de falar a verdade, sob pena de ser preso. E todos afirmaram, reafirmaram e apresentaram as provas. É por isso que o desespero bateu. Porque vocês sabem que quanto mais a investigação prosseguir, mais membros do governo Lula vão ser implicados na investigação. Mas nós já desmascaramos a farsa. A farsa do movimento pacífico que produz arroz orgânico. A farsa do movimento que luta por reforma agrária e pelos mais pobres. A farsa de um movimento que estaria lutando por alimentos saudáveis. Não! A realidade é o que nós vimos em depoimentos e provas da CPI. É o MST invadindo o Fazenda Grande, seus líderes morando na casa e a sua militância morando nos assentamentos absolutamente degradados. E a sua militância sendo utilizada como massa de manobra. Não adianta tentar acobertar os crimes, pois as vítimas, as testemunhas, as provas, as autoridades do Tribunal de Contas da União e até da Controladoria Geral da União, que é indicada por vocês, denunciam e apontam todos os crimes e as ilegalidades cometidas por este movimento. Portanto, a vitória de vocês é uma vitória de piu. A maioria de vocês é uma maioria que vai derreter. E vocês vão ver isso muito em breve, porque nós já comprovamos e vamos continuar expondo e denunciando que o MST é, na realidade, uma organização criminosa que deve pagar pelos seus crimes, que deve pagar por todas as vítimas que fez, por todas as mulheres que agrediu, por todas as crianças que agrediu, por todas as pessoas que ameaçou, por todos os produtores que extorquiu, por toda a pesquisa da Embrapa que destruiu. Nós vamos continuar desmascarando vocês. E não há manobra política ou orçamento secreto do Lula que mude essa realidade. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa. E vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.